Quanto tempo você sobrevive a algumas coisas do mundo? Por exemplo, se você fosse ficar comendo só salsão pro resto da sua vida, a partir de agora Que morte horrível, na moral, salsão é uma das piores coisas que... Nossa, velho, é muito ruim o gosto disso, como é que o pessoal gosta? Em outro sabonete, você duraria apenas 1.5 meses Pra tu ver como é uma comida merda, né? Comer salsão gasta mais calorias do que você recebe comendo ele Putz, não devia existir essa comida Vamos voltar do começo do vídeo Obesidade, você consegue viver 52 anos Então, se você tiver, tipo, 60 anos, fica obeso Porque daí tu vai viver 52 mais, tu vai chegar no 112, é assim que funciona Alcoolismo, 50 Começa a beber com 60 anos Ou 70, né? Chega no 120, é legal passar muito 120 também Porque todo mundo que você conhece vai morrendo, é meio triste Mas se você começou a beber com 15, 16 anos Eu tenho uma péssima notícia, meu amigo Seus dias estão contados Sem coração você consegue viver 18 meses Mano, o Faustão tá sem coração, né? Tipo, não figurativamente, realmente Ele tava esperando, ele tá na fila do SUS pra ter um transplante E falaram que ele pode ficar Só notícia boa, velho O site só notícia boa, me caralho Fala que o Faustão tá na espera do transplante de coração do SUS Não é uma notícia boa Enfim, eu lembrei disso porque tava falando que ele consegue ficar X tempo Sem o coração funcionando direito Tipo, esse tempo aqui mais ou menos Bombeando por máquina e tal Mas pode demorar X mais tanto tempo pra ele conseguir o coração de um doador Não é um doador Da fila de espera Porque ninguém doa o coração Você morre quando você doa o coração Enfim, não sei porque eu falei disso É triste só Você sobrevive 16 meses quando exposto a abesto Um abraço pra todos os nossos avós aí que tão assistindo Intoxicados por abesto Nossos pais por mercúrio e chumbo A gente por microplástico O que será de nossos filhos? Não sei, mano Vamos descobrir na próxima temporada de humanidade Asbestos é o famoso amianto, né? Tinha na telha Legal, bom demais Até hoje tem telha disso Mano, é muito louco dizer que eu já morei numa casa que tinha telha disso Eu não sei, porque tipo, quando proibiram foi assim Proibimos o amianto Todo mundo que tem vai ter que tirar essa porra Ou é tipo, não vamos vender mais Que eu lembro claramente de uma casa que eu morei Ter um puxadinho E eu morei de aluguel, tá? Então, não sei Eu não perguntei pros donos se era de amianto, não Eu só preferia achar que não E era um puxadinho da garagem E eu dormi por um tempo nessa garagem Bom, vamos descobrir nos próximos episódios da minha vida Espero que não É, eu dormi bem menos lá do que 16 meses Isso me deixou um pouco mais tranquilo Você sobreviveria apenas um mês comendo só açúcar Menos tempo do que comendo só salsão O que eu acho estranho Eu acho que você provavelmente sobreviveria mais comendo só açúcar, tá ligado? Tipo, coisa de anos talvez Pô, açúcar ele tem todos os carboidratos necessários pra viver Não tem nenhum nutriente extra, né? Mas não tem vitaminas É, pode ser por causa disso que você morreria 14 dias se você fosse mordido por uma viúva negra Eu não vou colocar imagens de mordida de viúva negra Eu até pensei em procurar, mas eu sei que o vídeo seria desmonetizado Então, procura aí por sua conta e risco 9 dias se você só bebesse o seu próprio xixi Também por quê? Cada vez que você bebe o seu xixi Ele fica mais concentrado Tá voltando mais das coisas ruins que seu corpo tirou Bebeu duas vezes? Tá bom Três vezes? Começou a ficar ruim a situação Sete vezes? Mano, você tá ingerindo muita toxicidade Tá falando que cada vez ele tá mais concentrado Mais tóxico Menos hidratativo Então não seria legal O seu rim ia implorar pra você parar Em nove dias, ó Já é Elvis Por que você colocou isso no vídeo, o criador desse vídeo? Você duraria só dois dias Se alguém viesse com um estilete E removesse toda a sua pele Você é psicopata, velho? Tipo, nem é uma situação Tipo, a picada dos corpos eu até entendo, tá ligado? Mas isso aí tu tem que pensar muito São muitos passos pra chegar nisso Se você tiver muito gripado E tomar 100 tabletes de paracetamol Você dura um dia e meio Mas meu amigo, deixa eu te falar Vai ser o melhor um dia e meio da sua vida, talvez, hein? Oi, veneno de feijão Você dura 1.5 dias Eu comi feijão ontem Ainda não deu um dia e meio, hein? Uma dose do tamanho de um grão de areia É o suficiente pra te matar Ricina É um veneno que tem... Ah, é meio de uma mamona aí Não é do feijão É um feijão de mamona É primo da mamona, será? Ricinos comunes E a mamona... É, é isso Veneno de mamona Ah, vocês sabiam disso? Que não pode comer mamona? Porque eu não sabia, velho Tanto as folhas como as sementes são tóxicas A torta de mamona não bem detoxicada Porque o pessoal come mamona Por calor também é tóxica O consumo repetido de pequenas quantidades de semente Pode dar imunidade Mas das folhas não Eita, sabia não Cara, não pode comer folha de mamona Caralho, não sabia não, velho Botox! Se você fez botox ontem Vai escrevendo seu testamento Porque você só tem um dia de vida Mano, isso aqui Essa informação é totalmente falsa Isso pode acontecer Se a toxina se espalhar Além do lugar que foi injetada Porra, mas vai injetar onde? No cérebro? Empalamento Legal Um dia de empalamento Você sobrevive Empalamento Pra quem não lembra É quando pegam uma vara Pontuda Enfiam na sua bunda E ela sai pela sua boca Como é que você consegue ficar um dia Sobrevivendo com isso? Fake Você só consegue ficar 10 horas correndo Porque depois você morre De 60 a 80 milhas Sem água Comida Ou descanso É Sem água Sem descanso Tudo bem Os caras fazem Mas esses caras que correm Tipo 24 horas Eles tomam um gelzinho De carboidrato no meio Tomam uma aguinha Dá uma renovada ali Mas os caras correm Eu vi naquele filme Forest Gump É a prova que Isso tá falso Se você comer uma bateria de carro Você tem 4 horas de vida Mas mano, você vai virar o Sonic Não faz isso Pelo amor de Deus Bateria de carro é aquelas coisas óbvias Tipo a mamona Até dá pra morrer pra mamona Eu não diria que é óbvio Tipo Ah, porra, sei lá Duvido o desafio do Enaldinho Duvido a gente comer uma sopa de mamona E nenhum deles sabe que a mamona é tóxica, né? Os caras vão logo, comem a mamona e morrem Tipo, beleza Eu consigo entender essa situação Agora O Emerson Zóio chega e fala É, vou beber a bateria de carro Você sabe que tá errado Que não é pra beber Você dura 3 horas numa sauna Eu não sei se eu acredito Uma sauna seca Na sauna úmida Eu acho que dá pra ficar mais, vai Sei lá, mas eu não gosto de sauna não, velho Parece que é ruim, tá ligado? Parece que faz mal Comer baiacu Apenas 2 horas Se não for limpo Todas as glândulas venenosas, né? Beber gasolina Peraí Conheço um cara que bebe óleo de motor Esse cara aqui Clássico do canal Ele sempre aparece Come vidro E bebe óleo de motor Pra descer junto E ele tá aí, ó Eu não sei Na verdade Não sei se ele morreu Depois do vídeo Eu acho que não Beber gasolina Uma hora Mas quanto de gasolina? Se eu beber tipo um gole de gasolina Eu morro? Gasolina não é absorvida instantaneamente pelo intestino Em adultos 20 a 50 gramas Pode causar intoxicação severa Pouquinha coisa 20 gramas de gasolina É, rapaziada Porque se pensar Um litro de gasolina Deve dar tipo quase um quilo, né? Pensando que a água Tem mais ou menos isso 350 gramas É o suficiente pra Tchar Elvis Lambeia um sapo venenoso Você dura apenas 9 minutos É que o pessoal geralmente não lambe, né? Geralmente quem usa esse sapo Pega o dardo Passa o dardo no sapo Daí coloca na zarabatana E joga no macaco Daí sim o macaco Fica todo paralisado Eu não sei se chega a morrer Mas ele fica paralisado Porque depois você vai ter que comer o macaco, né? E você não quer comer o macaco envenenado Eu não sei Deve ter algum sapo Que causa paralisia Mas deve ter outros Que te mata, né? E outros que te deixa doidão E esse deve ser o melhor de todos De lamber Mas às vezes a pessoa vai lamber Achando que é um Pau Lambe o outro Já era Você duraria apenas 8 minutos No fogão A 400 graus Fahrenheit Que eu não tenho nem ideia De quanto Celsius é isso 200 graus Celsius Sério? 8 minutos a 200 graus Celsius? Tá falando aqui Surpreendentemente Um tempo longo Também acho 8 minutos a 200 graus Eu achei que tu morria Meio que instantâneo Nossa, deve ser muito horrível Tipo, a 40 graus No Brasil Já é uma merda Sem oxigênio Você dura até 5 minutos Claro Você não ia conseguir respirar Mas eu acho que tipo Tu consegue numa situação extrema Ficar 5 minutos sem respirar Porque depois que tu passa De 1 minuto e meio Tipo, fica Assim, quase sem ar O teu corpo meio que fala É, foda-se Não tem mais ar, velho Acostuma com essa porra aí Essa é a realidade E daí tu meio que dá uma Percebida assim E até se tu prender O teu próprio ar Tu consegue perceber isso Que tipo, depois de 1 minuto 1 minuto e meio Que parece que você vai morrer Você fica suave, tá ligado? Você consegue mais 1 minuto Tranquilamente aí Então, deve ser isso Mais ou menos assim Tipo, uma situação extrema Extrema, extrema Sem oxigênio 5 minutos Engolido por uma cobra Apenas 4 minutos Será? Ah, velho A cobra, ela demora Tipo, um bom bocado Pra engolir um boi É que a gente não é Do tamanho de um boi Apesar de eu conhecer Algumas pessoas que são Mas a gente Acho que ia dar menos trabalho Pra cobra, né? Tá falando que Um cervo Ela consegue comer Em poucos segundos Aí tem o Tem o zoinho do Google É que é pra gente não ver Mas eu acredito, mano Foi isso aqui que sobrou Fumaça Apenas 3 minutos É foda, mano? Tem essa teoria Eu não sei Já ouvi dizer que é mentira Que é verdade Mas tipo, tem um incêndio Numa casa Alguma coisa assim Que a pessoa geralmente Acaba morrendo antes Por causa da fumaça Do que do próprio incêndio Tá ligado? Daí tipo, o que acontece? Ela pega essa fumaça Desmaia E daí sim O fogo vem e faz o estrago Mas ingerir fumaça É perigosíssimo, tá ligado? Tu não quer De jeito nenhum Se tiver uma fogueira de São João Alguma coisa Fica do outro lado da fumaça Porque pode desmaiar Sério mesmo Enforcamento Tem aqui várias formas Mas 3 minutos No geral É tempo, hein, man? Cara, 3 minutos É muito tempo Porque no filme O cara vai lá Pega no pescoço Fica ali tipo 10, 15 segundos Já é momento de tensão E daí o cara Para E morreu Imagina tu ter que ficar 3 minutos Eu acho que é Mano, deve ser muito Mas muito Mas muito difícil Na vida real De você enforcar uma pessoa Tá ligado? 3 minutos Pensa 3 minutos Se fosse ter 3 minutos no filme É uma eternidade Tipo, esse vídeo que eu tô vendo Tem 3 minutos E a gente tá apenas no minuto 2 Ou seja, só passou 2 minutos da sua vida até agora Essa é a realidade Se eu não tivesse pausado pra cacete E enquanto isso a pessoa tá se debatendo Tá lutando de volta E você tem que ter força no seu ombro No seu braço pra segurar ela Não é uma situação legal pra ninguém, velho Muito menos pra quem tá sendo enforcado Claro, mas pro enforcador também deve dar uma trabalheira Tipo, o Hitman tá falando aqui Pô, o Hitman no jogo que ele usa esse negócio É 3 segundos E já parece tempo pra caceta Alguém te ver fazendo, tá ligado? Tu é pego É um negócio ruim Imagina 3 minutos Tem que ficar lá com o Hitman segurando E a pessoa Pode pegar o radinho e falar alguma coisa É foda Só coisa bad vibe Vou deixar passar aí Ah, esse aqui é legal Dentro de um micro-ondas Você dura apenas 50 segundos Cara, eu achei que ia durar um pouco mais Porque, porra, quando eu coloco o arroz Por exemplo Bloco de gelo no meio Demora coisa de 7 minutos Daí começa a queimar as pontas E tu vai ver ainda tá aquela porra Daquele bloco de gelo no meio Ou seja, se eu entrasse Ia começar a queimar minha pele Ia ficar todo tostado Igual um leitão a pururuca Mas dentro de mim Será que as ondas chegavam E faziam um estrago? Tinha que ser um micro-ondas Um tanto gigante, né? Mas 50 segundos É, eu consigo acreditar 50 segundos Deve ser foda, mano Nossa, queimadura por dentro Nossa, deve ser muito horrível Guilhotina 30 segundos? Oi? Tem essa história, né? De que Quando a guilhotina Ela é tão rápida Que ela passa na sua cabeça A cabeça rola Só que você ainda tá com o cérebro ligado Você vê Sua cabeça rolando, né? Antes de morrer Será, mano? Ser cortado no meio 3 segundos? Cara, mas alguém tinha que ter Uma espada muito poderosa Pra te cortar no meio Reto, assim Ou tu passar num laser Alguma coisa Bomba atômica Em homenagem ao nosso amigo Oppenheimer Apenas 0.01 segundos Que você sobrevive Com a explosão Ou seja, nada Explodiu, morreu Nem deu tempo de pensar Então, abraço pro Oppenheimer Que criou o jeito Mais rápido de matar alguém Menos cruel Vamos dizer assim De quem é pego bem No blast da explosão Porque quem fica em volta Daí é o jeito mais cruel possível, né? Então dá com uma mão Tira com a outra E esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Espero que não tenha sido tão bad vibes E até mais Tchau